Pesadão MC Tonto violentamente O jeito que a favela gosta Brutei no brega funk Convoquei os braços fortes Foi carga de patrão Porque nós tacou malote Tinha a loira e a morena Disputando o copo tranca Uma a bunda pulsava A outra a bunda balança Ficou impressionada com o brilho da minha Glock Ficou impressionada com o tamanho do meu revólver Ficou impressionada com o tamanho do meu revólver Ela tá na produção Foi no baile aqui de favela Ela olhou pra mim Numa cara de safado Essa demina tá assim Vai no baile aqui de favela Ela olhou pra mim Numa cara de safado Essa demina tá assim Tá passando com a chaleca Rousse- çalmustächen Senhoras e senhores, te apresento com muito respeito LK no beat, é tapa na cara da concorrência Brutei no brega funk, convoquei os braços fortes Fui carga de patrão, porque nós tacou malote Tinha a loira e a morena disputando o copo tranca Uma a bunda pulsava, a outra a bunda balança Ficou impressionada com o brilho da minha Glock Ficou impressionada com o tamanho do meu revólver LK na produção Vai mais uma fusão Foi no baile aqui de favela Ela olhou pra mim, numa cara de safado Essa menina tá assim Foi no baile aqui de favela Ela olhou pra mim, numa cara de safado Essa menina tá assim Tá passando com a sereca com o cê-me-cê-made Tá passando com a sereca com o cê-me-cê-made Tá passando com a sereca com o cê-me-cê-made LK na produção Tá passando com a sereca com o cê-me-cê-made Tá passando com o cê-me-cê-made